Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas concupiscências. Eu realmente fico espantado com o crente moderno. Esse crente moderno que surgiria justamente no tempo em que está profetizado, neste versículo. Virá um tempo. E o apóstolo ainda disse aqueles tempos trabalhosos. Agora, o interessante desse versículo é que às vezes a gente interpreta ele entendendo que o que as pessoas não vão querer ouvir é o ensino da palavra. Os pregadores da verdade. Os ensinadores, que são esses que serão rejeitados. Mas não. O versículo engloba todo o contexto em que a sã doutrina, a palavra, é pregada. Ou é ensinada. Ou é indicada. O que isso quer dizer? Hoje em dia, nós temos uma gama de cristãos que, ao invés deles se irritarem com aquele camarada que vem, incitar ele a sair da vontade de Deus, incitar ele a fazer as coisas erradas, escolher os caminhos que vão em desacordo com a vontade de Deus, em vez dele se irritar com essas pessoas, ele se irrita justamente com aquele que vem tentar converter ele. Ele se irrita com aquele que vem tentar dizer para ele, ei, não vai por esse caminho. Faz a coisa certa. A vontade de Deus não é essa. A palavra de Deus não ensina isso. E esses são tratados como chatos, inconvenientes. Esses são rejeitados. Agora, o detalhe é uma coisa, pessoal. Nunca vai faltar alguém para aprovar a decisão sua de se afastar dos caminhos de Deus. Nunca vai faltar alguém para te dar aquele apoio, aquelas palavras de encorajamento para que você tome decisões que não são corretas diante da vontade de Deus e da palavra de Deus. O que fica é o seguinte, a quem você dá ouvidos? As pessoas que tentam te trazer para a verdade e te manter no caminho certo? Ou aquelas pessoas, familiares, amigos, que dizem, não, faz desse jeito, faz isso que é errado, faz isso que não está de acordo com a vontade de Deus, que vai dar tudo certo, que vai funcionar. Como nós somos chatos, né? Como nós somos chatos. E eu fico pensando como é complicado para quem realmente quer ensinar a verdade hoje em dia. ele está fadado a ser o chato, o chato da família, o chato do trabalho, o chato até mesmo da igreja, porque tem muita igreja que não quer mais saber da verdade e só quer que as pessoas falem coisas segundo as suas próprias concupiscências, que são as vontades, as inclinações e os desejos pecaminosos dos seus corações. Então, meu querido, o que eu sou para você? Eu sou o chato ou eu sou o amigo que realmente quer o seu melhor? Você que decide.